e aí galera chegando no povoado verdum galera tem umas águas aqui na chapada aqui não filmei porque não tinha ninguém assim perto né aí eu resolvi não filmar chegando aqui devagarzinho aqui no povoado Ipiranga veio uma moto ali a gente tem que desviar né aí ele resolveu abelhar quem ia abelhar era eu chegando aqui no povoado Ipiranga umas águas aqui essas águas galera não presta para gente passar ligeiro não presta para gente passar ligeiro porque molha a lente da câmera entendeu aí se aí fica ruim a filmagem a filmagem fica ruim da câmera aí eu não não passo muito rápido nelas mas quando a gente passa rápido arriscado né a gente pegar sofrer um acidente sofrer um acidente aí complica né para a gente estar longe de casa não tem um carro não tem nada então aqui vamos chegando aqui no Ipiranga tem uma torrezinha de internet aqui ó vamos lá como não choveu galera esses dois dias tem uma poeira boa bastante poeira aí se a gente não tiver com a viseira abaixada irrita bastante os olhos da gente irrita bastante os olhos aí vamos seguindo aqui é você que não é inscrito inscreva-se no canal deixe seu like deixe seu like e compartilhe aí com os amigos com os amigos com a família de vocês aí para se inscrever pede para se inscrever no canal para a nossa família aumentar para a nossa família aí do canal do Raimundo Vieira você deixando seu like também vai ajudar bastante aí o o canal entendeu vai ajudar bastante o canal aí aí estamos chegando aqui no no povoado Ipiranga passando aqui na rua aqui passando uma rua aqui do povoado tem uma ruazinha descendo aqui outra para ali vamos que vamos galera é bem organizadozinho aqui o povoado se eu não me engano a parada vai ser ali no no bar do nosso amigo Cairo né Cairo aqui do povoado Ipiranga pelo menos essa rua aqui galera no calçamento né não sei as outras isso daqui tem uma parte de calçamento galera também tem uma ruazinha descendo aqui acho que aqui desce por rio tem outra rua aqui que sai lá na frente pois é galera chegamos aqui no no bar do nosso amigo Cairo aqui no povoado Ipiranga vamos que vamos pois é você que não é inscrito inscreva-se no canal deixe seu joinha aí para fortalecer o canal compartilha com a galera aí para se inscrever no canal para nossa família aumentar valeu galera